Vários tipos de inteligência. Não cobre do seu filho a inteligência que ele não tem muito. Se ele não é bom em matemática, ele tem que aprender para passar de ano. Mas você tem que tentar pôr em uma professora particular, tipo em português, que ele é bom em português, porque ele vai ser um ótimo escritor. Então você tem que valorizar o dom dele. Então o professor tem que aprender maneiras de educar com mais facilidade. Por isso que eu destino minhas palestras para esse público que são os professores. Porque qualquer profissão, uma jornalista, um apresentador de TV, um médico, antes de ser médico, passou como aluno. Ele teve um professor que ensinou ele. Então os professores também têm que se capacitar mais para oferecer um conteúdo melhor na educação. Isso e o professor também têm que contribuir para um aluno. Quando tiver reunião de pais na escola, participe. Não fique achando que o professor vai lá para te dar fumo, falar mal do seu filho. Vai e participe, faça essa interação, porque aí o seu filho também vai...